Fala galera do YouTube, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais uma vez um vídeo para o canal, dessa vez com Project Cars, um jogo com gráficos super realistas aqui do Playstation 4 E vamos lá, vamos para a corrida, vamos ver como é que é esse jogo, eu estou jogando pela primeira vez agora, já joguei algumas vezes aqui, o jogo ainda está baixando, mas já tem uma prévia aqui do jogo Mais para frente vai ter o modo carreira e vamos ver como é que esse jogo se comporta, a gente está acostumado com GTA, vamos ver como é que a gente consegue fazer essa corrida Eu joguei algumas vezes aqui um pouco antes para treinar, para não fazer feio no vídeo, mas eu ainda sou bem novato nessa história aqui, vamos ver como é que a gente se comporta Temos no final do grid aqui, vamos tentar ganhar posição nessas duas voltas aqui que tem essa corrida Ah, tá nóis, já batemos, já foi feio Mas ganhamos uma posição O jogo tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui na aceleração Porque se você jogar toda a aceleração no carro aqui, depois da curva O carro sai de traseira e perde totalmente o controle, totalmente diferente do GTA, né Então, o cara que está acostumado com o GTA tem que se reacostumar aqui a jogar com o carro de verdade E não com aqueles carros do GTA lá com uma física própria, né Vamos lá então, vamos ver como é que o jogo se comporta Eita nóis Passando todo mundo aqui na curva Aceleração máxima, olha, estou fazendo bonito dessa vez Vamos ver se dessa vez eu chego lá no pódio É difícil, é difícil, esse jogo não é fácil não É, requer habilidade E eu já estou dando uma trapaceadinha básica aqui Passei, passei todo mundo na curva aqui Estamos em que posição? Sétima posição, olha Já, estou melhor do que eu estava imaginando Joguei mais um pro lado Sexta posição Última, entrando na volta final agora Última, última volta E estamos passando o sexto aqui Vamos pegar o quinto e vamos pegar a quinta posição Opa, opa, opa Opa, nóis Friamos muito tarde na curva, né Mesmo assim ganhamos duas posições Estamos em quarto Aqui já está o terceiro Passamos o terceiro Primeiro e segundo estão lá na frente Então ali já fazendo a curva lá na frente Vamos ver se a gente consegue alcançar eles Freando Tudo no máximo Agora não adianta fazer esse truque, né Porque agora tem que correr Primeira e segunda posição Ou você corre aquele profissional Você fica pra trás Aí vamos O carro deu uma sambadinha aqui E saiu de traseira Quase que eu perco o controle do carro E os carros lá na frente Não vacilam Então Estão o tempo todo Na aceleração máxima Vamos ver Agora consegui me aproximar dos dois Joguei um pra fora da pista Acho que eu vou terminar em segundo aqui É Vou terminar em segundo Primeiro colocado Passou Foi embora É Isso aí Segunda posição Muito Muito melhor do que eu estava imaginando O jogo é legal O jogo é divertido Eu achei interessante O esquema de De pilotagem É diferente do GTA Quem está acostumado com o GTA Vai sentir um pouquinho de diferença Mas A corrida é legal Vamos ver o que tem replay aqui É Vamos dar uma olhadinha aqui É O O esquema de controles é um pouco diferente Mas É bastante divertido A gente tem que demorar um pouquinho Para se acostumar Para pegar a manha do jogo Para sentir Vamos ver como é que ele vai ficar aqui para frente O jogo ainda está baixando Ele não baixou completamente ainda Vai estar baixando a parte online dele A parte carreira Mas já deu para fazer essa prévia desse jogo Com essa corrida aqui Com só esse carro aqui Mas já deu para fazer a prévia Para ver o que é que O que é que o jogo tem a oferecer Então Pessoal Acho que por hoje é só Então Até o próximo vídeo Valeu